Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora a gente confere os melhores trailers da semana. Esse primeiro é do Battlefield Hardline. A gente fica até meio confuso se é jogo ou vida real, mas trata-se de um live action muito bem feito. Se liga só. A versão remasterizada do PSP de Final Fantasy Top Zero finalmente dá as caras e esse aí é o trailer de lançamento. Eu não sei de vocês, mas eu esperava um game, digamos, pra valer de Jurassic Park. Mas graças à parceria com a Lego, tá aí o game Lego Jurassic World. No vídeo dá pra relembrar as cenas clássicas do filme em versão Lego, claro. Strike Vector X aparece com o trailer bem curtinho, mas promete novidades em breve. O game sai pros consoles da nova geração. Pra nós, relis mortais, o mais próximo que a gente vai chegar de uma Lamborghini é nesse trailer de Drive Club. Se liga só no possante. Seguindo a linha das versões remasterizadas e comemorando o décimo aniversário da franquia, chega God of War 3 remasterizado ao PlayStation 4. Se liga aí nas melhorias gráficas que o time responsável conseguiu. Pra completar, a gente tem um pouco de gameplay do Mortal Kombat 10, estrelando as musas Milena e Kitana. Sempre comentado pelos produtores. E aí, esses foram os melhores trailers da semana. Curtiu o vídeo? Não esquece então de dar aquele like, compartilhar com os amigos se possível, pra dar aquela força na divulgação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.